Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Nietzsche. O filme é passando um domingo maior na Rede Globo é O Poderoso Chefão, um filme de crime e drama de 1972, é um filme bem clássico. Assinado o filme do Correrone, é um chefe de famílias de mafiosos mais respeitadas de Nova York ao sofrer um atentado, seus herdeiros buscam manter a honra do pai intacta. O Poderoso Chefão, o filme foi indicado a 10 horas. A America Films Institute apontou-o como o melhor filme de gangster de todos os tempos, o segundo melhor filme da história na lista dos melhores filmes. O filme é baseado num livro. O Poderoso Chefão, o filme é baseado num livro hormônio escrito por Mário Pusson. O nome do filme no país de Portugal é O Padrinho. Esse é o nome do filme no país de Portugal. No site de aprovação rotamatóis, o filme detém uma aprovação muito boa de 97%. De Cristo, 97%. O Poderoso Chefão contou com um orçamento de 6 milhões e 500 mil. O filme recadou 245 milhões nas bilheterias, no cinema. Foi um sucesso. Esse filme teve outra questão ação. O Poderoso Chefão, parte 2. De 1974, o filme teve O Poderoso, parte 2. O Todo Poderoso Chefão, parte 2. O elenco tem atores bem conhecidos, Al Pacino, Malo Brando. O Poderoso Chefão foi um sucesso de críticas. Se você gostou dessa notícia, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!